Valeu! Duas e seis agora, hein? O balanço das últimas 72 horas do Instituto Médico Legal. Na tela. Dez a sete corpos foram registrados pelo Instituto de Medicina Legal durante o final de semana em Sergipe. Corpo do sexo masculino sem identificação, vítima de queda de motocicleta na rodovia SE 230 em Nossa Senhora da Glória. José dos Santos Filhos, 67 anos de idade, morte a esclarecer em Nossa Senhora do Socorro. Ana de Janira de Santana, 67 anos de idade, queda da própria altura em Santa Luzia do Itaí. José Carlos Santos, 49 anos de idade, morte violenta por arma branca na avenida principal povoado Vivaldo, em Riachão do Dantas. Rodrigo Leandro Santos, 19 anos de idade, morte violenta por arma de fogo em Cristinápolis. Cláudio Wilson Alves Santana Filho, 30 anos, acidente de trânsito em Aracaju. Genildo dos Santos, 90 anos, queda da própria altura em Aracaju. Israel Bernardino de Souza, 44 anos de idade, morte por espancamento em Poço Redondo. Elenilson Pedro da Silva Santos, 34 anos de idade, causa morte não esclarecida, da cidade de Laranjeiras, do Conjunto Camandaroba. Antônio José Feitosa, 35 anos de idade, morte violenta por arma de fogo em Nossa Senhora da Glória. José Fabrício Santana Santos, 26 anos de idade, morte violenta por arma de fogo povoado Mata do Peru, em Simão Dias. Corpo do Sexo Masculino, sem identificação, morte esclarecer em Nossa Senhora do Socorro. César Matos dos Santos, 50 anos de idade, morte violenta por arma de fogo na Baixa da Cachorrinha, bairro 18 do Forte, em Aracaju. Rosalvo Nunes, 88 anos de idade, queda da própria altura. Luiz José de Souza, 69 anos de idade, enforcamento na cidade de Buquim. E Raimundo Alexandrino de Jesus, 40 anos de idade, morte a esclarecer na cidade de Tobias Barreto. José Paulo dos Santos, 77 anos, queda da própria altura em Aracaju. Portanto, 17 corpos foram registrados pelo Instituto Médico Legal no último final de semana. Se não quer que a notícia seja divulgada, não deixe que o fato aconteça. Douglas Magalhães, Tolerância Zero. É com você, Cláudio Luiz. Obrigado.